O plano novo está escrito sobre o que cada dia a sua tarefa está. A base de trabalho está aqui, e a gente não precisa preparar o plano que a gente cumpre com a tarefa que a gente vai perceber o plano A aqui. Então, com o leu aceita, eu não sei, mas de todas as tarefas, mas eu tenho certeza que a maioria de pessoas não, mas a parte da DOW com a tarefa grande, se está claro, se a gente se vê no mestre Hasi, e você está lá também, e, porém, o especialista que a Ivana dos me quata, que a DOW tem a pique-up, a tarefa, e a última hora, que a gente estava na temperatura de casa, eles estavam na água epsos, e a gente não tinha medo de fazer a riool, não era. Preparar para que tenha água e água por cor e aruba, para que não tenha inundação. O último ano que você usa a escola como um bom sistema para educar muito, até muito, educar maior. Correto, sim. Pergunta 1. Você sabe que é um bom resultado? E pergunte 2. Você vai seguir com ele? E os resultados que eu não sei saber com cifras ou o que, mas não sei. E esses resultados são muito mais educados e maior. E o qual é que a parte de emergência ou a parte de preparação de emergência é uma parte de um currículum na escola. A escola, que é uma maestra, mas também tem uma treinagem, um currículum na escola. Mas é interessante que nós temos, que com os meus colegas, que estão aqui em escola, que apresentam parte de emergência e que a gente vai preparar para. E aí, você tem uma treinagem e a escola, que são mais currículum na escola. E aí, você tem uma treinagem e a escola? E aí, você tem uma treinagem e a escola? é assim que temos mas jão por isso não não te compre a tua coisa e não há por capta e apresentação conosco duna e somente que era essa edad que é bom para nós é de curva de educação e preparando para qualquer um correto sim 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 880100 e assim que mano fax é 5887 848